A nossa população está aqui, nossos servidores da saúde, a população em geral, o Conselho Municipal de Saúde. Nós vamos nos reunir, traçar nossas metas para que a gente possa mostrar o que é necessário para que a nossa saúde possa melhorar, não só a nível de Olinda Nova, mas a nível de Brasil, da importância que tem o governo federal em colocar recursos para que se possa fazer uma saúde de qualidade. A gente desenvolve um trabalho onde toda a sociedade toma conhecimento, porque o Conselho é fundamentado com todas as entidades, tanto o usuário, como o trabalhador, como o prestador de serviço, como o gestor. O Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero viver. Por isso que estamos aqui, porque o SUS é universal, o SUS atende aos nossos anseios, às nossas necessidades. E nós queremos, a cada vez mais, aperfeiçoar esses SUS para que os nossos direitos sejam garantidos. Eu espero que hoje saiam daqui propostas que possamos ver a realidade do nosso município, também que cheguem até o governo federal para que possa ajudar a nossa população que realmente precisa. Legenda Adriana Zanotto